As ocupações de leitos de UTI continuam subindo aqui em Goiás e com a flexibilização, especialistas em saúde fazem um alerta à população para que as aulas e outras atividades importantes não sejam paralisadas. Confira. Aos poucos as aulas presenciais vão voltando em vários municípios do estado. A Aparecida de Goiânia e Anápolis retornaram hoje com o ensino híbrido. Goiânia volta também no sistema híbrido no dia 16 deste mês. A rede estadual e a rede particular de ensino já voltaram com aulas presenciais na semana passada, com 50% da capacidade. Goiás possui hoje 760.853 casos confirmados de covid-19. 21.304 pessoas já morreram vítimas da doença. Nos hospitais públicos de Goiás, as UTIs adulto para covid-19 estão com uma taxa de 81% de ocupação. Enfermarias adulto para covid-19 estão com mais da metade, 54% de ocupação. Já os leitos de UTI pediátricos de covid-19 estão com 73% de ocupação. Dos 11 leitos, 5 estão ocupados, 3 estão bloqueados e 3 estão disponíveis. Os 11 leitos de enfermaria pediátrica para covid-19 estão todos ocupados. Esse panorama preocupa pais, alunos e professores com o retorno das aulas. O colégio WR suspendeu as aulas presenciais pelo período de 14 dias, após seis casos de covid-19 entre alunos. O comunicado foi publicado no Instagram da instituição. O colégio informou que segue todos os protocolos de biossegurança orientados. E vai continuar com as aulas apenas online. Mas o que tem preocupado médicos especialistas é a flexibilização de todas as atividades nos municípios. Em um momento de pandemia que estamos vivendo no estado de Goiás, com números elevados de casos e mortes. Aqui em Goiânia, um novo decreto da prefeitura estabeleceu mudanças nas regras de funcionamento do setor produtivo e gerou preocupação. Os bares e restaurantes podem funcionar até as 3 da manhã, aumentando o limite de 6 para 8 pessoas por mesa e com capacidade máxima de 50% de ocupação. Cinemas, teatros e circos voltam a abrir com a metade da capacidade de cada local. O comércio foi liberado para funcionar com o horário habitual. É, a vida está voltando ao normal. Mas será que já está na hora de liberar tanto assim? Para o doutor Boaventura, a educação deve ser encarada como prioridade máxima. E é nesse ambiente que é possível reforçar protocolos de segurança na família e nos estudantes. Além de ser um ambiente muito mais seguro. Nós temos que encarar a educação como uma meta essencial, como um bem essencial. Então a gente tem que fazer tudo para que as coisas possam acontecer na área de educação. Temos um volume de pessoas ainda completamente suscetível à doença, exageradamente alto, para nós fazermos o que estamos fazendo. Ou seja, para os gestores fazer essa liberação geral, como eles estão fazendo. Como se nada estivesse acontecendo. É hora de repensar tudo o que está sendo feito na área de protocolos sanitários diante da população. Vamos defender a educação torcendo para que esse retorno aconteça de forma responsável e que dê tudo certo.